Neste vídeo, iremos dar uma visão geral sobre as áreas da teoria da complexidade, olhando os principais conceitos teóricos que fazem parte desse guarda-chuva e contribuem para o estudo de sistemas complexos. A teoria da complexidade é um conjunto de estruturas teóricas usadas para modelagem e análise de sistemas complexos dentro de uma variedade de domínios. A complexidade já se provou ser uma característica fundamental do nosso mundo, que não é passível dos tradicionais métodos da ciência moderna. E, assim, como os pesquisadores a encontraram dentro de muitas áreas diferentes, da ciência da computação à ecologia e engenharia, foi necessário o desenvolvimento de novos conjuntos de modelos e métodos para abordá-la. Destas diferentes estruturas surgiram um conjunto básico de pontos comuns, que ao longo das décadas passadas passaram a ser reconhecidos como um quadro genérico para estudar sistemas complexos em sua forma abstrata. A teoria da complexidade abrange um conjunto muito amplo e diversificado de modelos e métodos, já que ainda não existe formulação para estruturar e dar uma definição a este framework. Assim, apresentaremos como composto de quatro áreas principais que abrangem as diferentes maiores perspectivas em sistemas complexos. Em primeiro lugar, a teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas é, de muitas maneiras, a mãe da teoria da complexidade. Antes da teoria da complexidade, a teoria do sistema já estava lidando com as ideias de complexidade, auto-organização, adaptação e assim por diante. Quase todas as interpretações da complexidade dependem do conceito de sistema. Da mesma maneira que a ciência moderna pode ser formalizada dentro da linguagem formal da matemática, todos os sistemas complexos podem ser formalizados dentro da linguagem da teoria dos sistemas. Mas a teoria dos sistemas é uma linguagem formal muito poderosa, e geralmente é muito abstrata para a maioria das pessoas, sendo, portanto, relativamente pouco entendida e utilizada. A cibernética é outra área intimamente relacionada à teoria dos sistemas. Ela também foi parte da formação da base para a complexidade. Durante meados e final do século XX, a cibernética explorou sistemas de controle e forneceu muitos dos antecedentes teóricos da computação moderna. Portanto, podemos ver como a interação entre computação e ciência da complexidade percorrem todo o caminho de volta às suas origens, à medida que os dois se desenvolveram de mãos dadas. Muito da teoria dos sistemas está associado e saiu de toda a área da computação. As áreas de ciências computacionais e da informação continuam a ser um dos poucos contribuintes principais para a teoria da complexidade de muitas maneiras diferentes. Na sequência, temos sistemas não-lineares e a teoria do caos. A não-linearidade é uma característica inerente e tema principal que atravessa todas as áreas de sistemas complexos. Muitas coisas sobre a teoria dos sistemas não-lineares têm suas origens em matemática e física bastante densas e obscuras. Através do estudo de certos tipos de equações, padrões climáticos, dinâmica de fluidos e reações químicas particulares, surgem muitos fenômenos contraintuitivos na forma do efeito borboleta e do caos. Teoria do caos, que é o estudo dos sistemas dinâmicos não-lineares, foi um dos primeiros grandes desafios para o paradigma newtoniano que compunha o nosso principal corpo de conhecimento científico. A teoria dos sistemas lineares depende do conceito de um sistema ter um equilíbrio. E embora essa teoria geralmente funcione como uma aproximação, o fato é que muitos dos fenômenos que estamos interessados em descrever são não-lineares. E processos de mudança, como mudanças de regime dentro de um ecossistema e da sociedade, acontecem longe do equilíbrio, sendo governados pelas dinâmicas de loops de retroalimentação e equações não-lineares. Tentar modelar sistemas complexos usando a teoria tradicional dos sistemas lineares é como tentar colocar um parafuso em um pedaço de madeira com um martelo. Estamos simplesmente utilizando a ferramenta errada, porque é a única que temos. Assim, as áreas de sistemas não-lineares e sua dinâmica compõem outra parte importante para o quadro da teoria da complexidade, originando em grande parte da física, da matemática e do estudo de processos distantes do equilíbrio na química. Em seguida, temos a teoria de redes, que é outra área importante para a complexidade. Afinal, quase todos os sistemas complexos podem ser entendidos e modelados efetivamente como redes. Como a teoria dos sistemas, a teoria das redes é outra linguagem formal, mas ela é uma ferramenta muito mais prática para análise e, portanto, encontrou ampla aplicação em muitas áreas. O estudo das redes é provavelmente a área mais nova e ativa da ciência da complexidade, também impulsionada pelo aumento da computação e o papel fundamental que as redes estão começando a desempenhar em nosso mundo com o advento da tecnologia da informação. Com a teoria das redes e a disponibilidade de novas fontes de dados, estamos começando a ter uma imagem real da aparência de alguns dos sistemas complexos que compõem nosso mundo. Nós podemos começar a ver as conexões dentro dos sistemas financeiros através das quais contágio se espalha, o movimento em tempo real de cargas ao redor do mundo, ou as redes sociopolíticas que influenciam nossas vidas. Este é um novo tipo de ciência, conduzido menos por modelos e equações, mas mais por conjuntos de dados densos em tempo real. Isso significa que não estamos mais simplesmente olhando para modelos, já que agora temos acesso a visualizações que nos dão uma maneira muito mais rica, intuitiva e, de várias maneiras, real para perceber o que são exatamente esses sistemas complexos. As principais contribuições para esta área vieram da área da matemática chamada de teoria dos gráficos e, novamente, a ciência da computação. A última área importante para a teoria da complexidade que vamos discutir é a de sistemas adaptativos complexos e auto-organização. Sistemas adaptativos complexos são clássicos exemplos de sistemas complexos. E as pessoas costumam utilizar as duas palavras de forma intercambiável. Eles são constituídos de muitas partes, agindo e reagindo aos comportamentos uns dos outros. Como cardumes de peixes nadando junto, estados-nações dentro do ambiente de política internacional ou empresas em um mercado. Eles são altamente dinâmicos e se desenvolvem através de processos evolutivos semelhantes. A teoria da auto-organização aborda um dos principais temas da teoria da complexidade, que é como as coisas funcionam juntas, como os componentes diferenciados se integram em uma organização de funcionamento coerente, sem coordenação centralizada. Aqui nós estamos analisando como agentes governados por regras simples sincronizam seu comportamento, com o resultado sendo um processo de auto-organização, dado que padrões de organização emergem de baixo para cima. Pesquisadores deste campo tentam modelar sistemas adaptativos complexos ao capturar essas regras locais e utilizar ferramentas computacionais como autômatas celulares e modelagem baseada em agentes para tentar simular como esses sistemas são moldados por suas interações e forças evolutivas. Essa é uma área que tem crescido da cibernética, informática e com importantes contribuições também vindo da ecologia. Por fim, podemos discutir um pouco sobre o contexto e significância da área de teoria da complexidade, já que ela desempenha um papel único dentro do quadro de ciência contemporânea. O site Scholarpedia descreve a teoria da complexidade como um paradigma emergente pós-newtoniano. Há muita informação nesta curta definição, então vamos tentar desvendá-la e dar sentido a tudo isso. O paradigma newtoniano é baseado na teoria dos sistemas lineares e ele tem sido uma ferramenta poderosa para nos ajudar a entender o universo. Através das contribuições de milhões de pesquisadores ao longo dos séculos, construímos um corpo de conhecimento científico grande e sofisticado, que é uma das maiores realizações humanas até hoje. Porém, ao longo do século XX, o paradigma newtoniano e a teoria dos sistemas lineares tornaram-se cada vez mais questionáveis. Isso porque a relatividade geral e, em seguida, a teoria do caos provaram que alguns dos seus pressupostos mais básicos eram, de fato, falsos. E o fato é que muitos dos fenômenos nos quais estamos realmente interessados são intrinsecamente não lineares, como quase todos os fenômenos sociopolíticos, ecológicos e econômicos. Assim, um dos desafios centrais da ciência do século XXI é estender seu alcance ao mundo dos sistemas não lineares. E isso significa ir além da estrutura newtoniana. Como o site Scholarpedia coloca, desenvolvendo um paradigma pós-newtoniano. E isso é exatamente o que a teoria da complexidade está fazendo. Em resumo, demos uma rápida visão geral sobre a teoria da complexidade, que definimos como um conjunto de estruturas teóricas utilizadas para modelagem e análise de sistemas complexos dentro de uma variedade de domínios. Além disso, examinamos quatro das principais estruturas de modelagem que se enquadram em seu escopo. Começando com a teoria dos sistemas, que é de muitas maneiras as fundações e origens da teoria da complexidade, conversamos um pouco sobre a teoria dos sistemas não lineares e como ela emergiu do estudo de processos físicos e químicos caóticos e também de equações matemáticas não lineares. Em seguida, discutimos a teoria das redes como outro domínio principal, que compreende sistemas complexos em termos da conectividade e como as coisas fluem através desses sistemas. E a última área principal que analisamos foi a teoria de sistemas adaptativos complexos e auto-organização, que tentam entender sistemas complexos em termos de interações entre agentes governados por regras simples e os padrões de organização que podem surgir através da auto-organização. E, finalmente, tentamos fornecer uma visão sobre o significado e o contexto da teoria da complexidade como o que é chamado de paradigma pós-newtoniano, à medida que ele tenta ampliar o nosso corpo científico de conhecimento no mundo dos sistemas não lineares.